EBD Revista Betel Quarto Trimestre de 2023 Tema Terceira Epístola de João Instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã Lição 04 O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança Texto Áureo Amado, não sigas o mal, mas o bem Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus Verdade Aplicada O autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando a plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca dos homens Introdução O critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é o contrário daquilo que muitos pensam, em o maior seja como o menor E quem governa como quem serve DLC 22.26 Melhor do que status social ou eclesiástico, é ser fiel Tópico 1 Erros de um discipulador Ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outra instituição Deus não promove pessoas porque são mais habilidosas que outras, mas para que possam cumprir propósitos e servir melhor o discipulador que deseja ser reconhecido por homens não conhece aquele para quem trabalha Jesus foi o mais simples e humilde, mesmo diante de sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo, este é o maior exemplo de servo humilde de ótrefe Jesus errou ao não considerar o legítimo e único senhor da igreja e agir conforme seu entendimento, equivocado e humano Item 1 A soberba A soberba é uma grande armadilha Não são poucos os exemplos e alertas na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba No ministério, não há do que se orgulhar, porque se há dom ou talento, eles provém de Deus O discipulador orgulhoso é amante de si mesmo e acredita que suas ações, palavras, ensinamentos e outras qualidades são melhores do que as das outras pessoas O poder sem a submissão a Deus é perigoso e atrai os piores e corrompe os melhores O poder sem amor leva à soberba Insoberbecer é satanizar-se Item 2 Abuso de poder Só um mau discípulo, orgulhoso e prepotente acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo Diótrefes tinha essa ilusão A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus Paulo usou o verbo exousia no grego, que é autoridade, no sentido de ter licença ou permissão, de Deus ou ser dotado de habilidade ou força, por Deus Esse poder ou autoridade não é autônomo, ou seja, não existe de forma independente Por ser dado por Deus, pertence a ele Abusar do poder dado por Deus é uma usurpação, Deus não divide a glória dele com ninguém Esse poder é uma capacitação para exercer o ministério confiado a seus discípulos e não para dominar Antes de a igreja ser instituída, Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas E mais recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-meis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Item 3 Desequilíbrio emocional Pressões cotidianas decorrentes da vida não podem minar as nossas emoções Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes Um discipulador saudável preserva suas emoções Ele pode trilhar esse caminho tendo e demonstrando confiança em Deus Guiando seu ministério pela fé e desenvolvendo o fruto do Espírito Santo O descontrole emocional leva a decisões erradas Eu ensinei que O discípulo deve ter em mente que existem situações e comportamentos, como orgulho, autoritarismo e descontrole emocional, que prejudicam seu ministério, tornando-o ineficiente e fazendo-o errar em seu chamado Tópico 2 A igreja tem dono Diótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja Quando, na verdade, ele deveria ser um dispenseiro fiel a Deus e ao seu líder João Com o propósito de cuidar e edificar a igreja de Cristo à atitude autoritária, desequilibrada e os abusos cometidos por Diótrefes mostravam sua fraqueza e não alguma virtude Apesar de se achar o dono da igreja, ele era fraco e não conhecia o verdadeiro dono Item 1 O Pai A igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclesia, grego, que significa reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas, salvas Esse termo aparece como exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus A igreja é de Deus, mas formada e liderada por homens chamados para cuidar dela Item 2 O Filho Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal Parece que essa foi a leitura que Pedro teve, ao rejeitar ter seus pés lavados por aquele que ele já tinha confessado ser o Cristo Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro segundo o reino de Deus O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus Que funciona diferente do sistema da terra Foi ao mesmo Pedro, que em várias ocasiões demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo Que Jesus disse que edificaria a sua igreja, revelando que a igreja pertence a ele Item 3 O Espírito Santo A igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo No dia de Pentecostes sobre os quase 120 discípulos de Jesus que seguiram suas orientações Após sua última aparição o ressurreto Espírito Santo é o dono da igreja O auxiliador, o edificador dela na terra O responsável exclusivo por seu crescimento e avanço Através da pregação de crentes, cheios do Espírito Jesus andou com os discípulos por um tempo, três anos e meio Mas continua, por meio do seu Espírito Santo A estar com sua igreja até a consumação dos séculos Eu ensinei que Devemos cuidar da igreja com toda deferência e temor Sabendo que ela tem um dono e que um dia ele virá buscá-la Tópico 3 O discípulo serve propósitos Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel Ao lavar os pés dos discípulos, ensina-os a agir segundo o padrão do reino dos céus Assim, por meio desta atitude, Jesus capacita aqueles homens para realizar os propósitos de Deus na terra Item 1 Estruturar e fortalecer o corpo Desde o Antigo Testamento vemos o Senhor Deus revelando, agindo e estabelecendo liderança, ordem, variedade de funções enquanto conduzia o povo de Israel pelo deserto Preparando-o para habitar na terra prometida e instruindo-a acerca da vida religiosa Importante notar que estes princípios Estes também estão presentes na edificação da igreja Cristo é a cabeça do corpo, da igreja e, portanto, deve ser obedecido Um discipulador que age de forma autônoma está fora do propósito de Deus, tornando-se usurpador de um chamado e dissociado de sua verdadeira missão Assim, é possível afirmar que a organização e a ação do Espírito Santo não são excludentes Como atestado, também, na formação de Israel como povo de Deus Item 2 Fazer a igreja avançar Jesus continua sendo a referência do líder a ser imitado e essa é a razão que justifica algumas de suas atitudes, ainda que não precisasse Jesus foi batizado em águas mesmo não tendo pecados ele lavou os pés de seus subordinados, mesmo sendo Deus Jesus ensina que veio servir e não ser servido isso e muito mais Ele fez para que a igreja avançasse e outros discípulos fossem formados Nenhum discipulador pode agir fora desses padrões, como fez Diótrefes Item 3 Acolher o povo e demais líderes Diótrefes estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo Sua má conduta como mau discipulador foi comparada ao bom exemplo de Gaio Que acolhia até aqueles que lhe eram estranhos Jesus acolheu seus discípulos ao lhes lavar os pés A hospitalidade é uma das marcas do cristianismo Eu ensinei que Para cumprir os propósitos de Deus Precisamos seguir o modelo de liderança exercido e ensinado por Jesus Conclusão Não há como ser um discipulador da igreja de Deus sem ter a disposição de seguir a liderança exercida por Jesus Isso porque o poder de um discipulador jamais será baseado em critérios humanos Como acontece com outras instituições Mas fundamentalmente segundo o reino dos céus Sim Obrigado.